Você é iniciante e tem dificuldade na aplicação do bolso frontal e está cansada daquela forma convencional de aplicar o bolso que era a seguinte? Você fazia a marcação na parte interna e em seguida costurava como eu fiz aqui. Ficava assim o acabamento, não ficava perfeito, porque quando você abria o bolso, você conseguia ver a costura. Agora a costura fica embutida e você não consegue ver ela. Nem na parte interna, muito menos na parte externa. É só você unir a parte superior no canal do zíper e estará aplicado o seu bolso frontal. O curso vai ter modelagem em três tamanhos, uma peça feita em tecido, que você pode fazer na sua máquina doméstica, alças anatômicas. Então se você tem interesse, clique no botão saiba mais e entre no curso.